Falando português, correto aí que todo mundo fala nos corredores, na padaria, aqui na redação, enfim, essa novela encheu o saco e não deu em nada, né? É verdade. O cara ficou cantando almoço o tempo inteiro e tal, e tomou um pé, não deu em nada, foi embora sozinho pra casa, né? É verdade. Então, Bruno Neymar deve ter sido uma frustração e dizem, né, Zé? Que ele teria até falado pra pessoas próximas aí, e essa informação vazou e tal, tá? Em muita publicação aí, que ele teria chorado quando o negócio não deu certo, que ele percebeu que o negócio com o Barcelona não sairia. Não duvido. Com todo respeito, por tudo que aconteceu e tal, essa expectativa que ele alimentou, eu acho que eu também choraria, Zé. Não, ele fez muito esforço pra isso, né? E o esforço foi em vão. Ele fez muito, mas assim, falar do Barcelona, eu acho que Real Madrid... Apesar que ele tem culpa nessa situação toda. É, uma parcela de culpa. Eu acho que assim, ele quer votar, é pro Barcelona. O Barcelona tem um histórico, o Bruno Prado pode me ajudar, de jogador que ele tentou contratar e demorou um ano pro negócio sair. O próprio Griezmann chegou agora. O Fábricas, ele ficou negociando, ele queria levar, demorou um, dois anos. O Griezmann, ele já faz, ele tentou contratar, foi levar efetivamente na temporada seguinte e tantos outros. Se você pegar uma relação de jogadores que o Barcelona levou, não foi fácil assim, foi demorado. O próprio Filipe Coutinho demorou, ele precisou forçar. O Coutinho ficou também, assim, se o Neymar for em janeiro, seria um cenário parecido com o Coutinho. Eles tentaram levar no início da temporada em que ele saiu, o Liverpool segurou, ele foi no meio da temporada. Então, é só pra mostrar que do lado do Barcelona, não é uma coisa muito diferente, fora da coisa. Eles estão acostumados com isso, de tentar e só efetivar na temporada seguinte, essa coisa toda. É pro Neymar que aí eu preciso ver o comportamento dele, né? Eu espero que ele entre em campo pra jogar o máximo que ele puder. Joga bola, senão prejudica a carreira dele, entendeu? Tentar, sei lá, conversa com o treinador, vamos nós aqui, tô à sua disposição, quero ajudar, quero ganhar jogo, quero conquistar título. Tem que fazer isso. E sair ele vai. Se não for na janela de janeiro, na próxima janela do meio do ano, como ele já terá cumprido três quintos do contrato, porque o problema é que na França não tem multa recisória, mas pela lei, depois de cumpridos três quintos do contrato, o jogador pode pedir à FIFA que estipule um valor para a rescisão. Aí vai lá e deposita a rescisão e vai embora. Ou seja, não é porque não tem multa recisória que ele é obrigado a ficar escravo lá do time que não quer vender. Isso não é realidade. De repente pode ser menor o valor do que ofereceram. Hoje eles estão fazendo um cálculo que daqui a um ano ele custaria 170, 180 milhões de euros. Seria o valor daqui a um ano. Pelo valor oferecido e mais os dois jogadores, teoricamente vai ser menor do que a proposta feita. É que aí o PSG não é obrigado a aceitar jogador, tem que depositar o dinheiro. Não, não, eu digo, o dinheiro limpo, nesse valor que você disse, vai ser menor do que os 140, 150 milhões e dois atletas que estavam no negócio. Vai ser menos. É, vai. É agora o que o PSG queria era o quê? Era 220 ou 300 milhões, sei lá. Não sei o valor exato que eles queriam, né? Mas era uma coisa assim, bem mais alta. Não, mas até os 140, 150, o Deverei vale quanto? O Barça comprou ele por quase, por mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Já dava mais do que isso, o 150 sem ninguém é... Então por isso, eles estavam batendo muito nessa tecla, acho que de 300, uma coisa assim. Então, não iam vender, esse é o negócio. É, eles não queriam. É, o negócio não ia sair. Eles queriam dar uma lição no Neymar, algo assim. E também, acho que eles sabem que precisa dele também. Além da relação ruim, principalmente quando você começa o campeonato, perde do Rennes, aí você machuca Mbappé, machuca Cavani. Só vê que Neymar eles vão ter, né Bruno? É, e acho que o Neymar, não dá pra saber como ele vai reagir, mas dentro de uma coisa mais consciente, acho que ele vai, uma hora ele vai entender, ah, vou ficar aqui, vou fazer o que? Pelo menos até janeiro eu tô aqui. Ele não tem muita alternativa, ele vai ter que jogar. Ele vai... E o Neymar, uma coisa que é importante dizer, ele não teve uma queda de rendimento em campo. O Neymar, ele teve duas lesões, que o atrapalharam muito. Mas enquanto ele jogou, inclusive pelo Paris Saint-Germain, ele não teve uma queda. Que você ouveu o jogo e fala, não, ele tá jogando menos do que ele pode. Ele jogou muito bem no Paris Saint-Germain, enquanto esteve em campo. Ele tem se machucado muito, então as lesões o atrapalham demais. Espero que ele tenha uma temporada sem lesões. Porque se ele quiser, se ele quiser não, se ele... Aí é mais emocional, acho que não é vontade. Mas se ele se conscientizar, não, eu vou ficar aqui, eu tenho que jogar. Se eu não jogar, é pior pra mim. Ele tem tudo pra jogar bem pelo Paris Saint-Germain. A questão física, eu acho que é a que mais preocupa. E até, se eu fosse... Você lembra como é que foi o Filipe Coutinho no Liverpool? Quando o Liverpool não quis vender, ele teve que ficar mais um tempo? É, ele jogou meia temporada, não foi mal, mas... Não era mais o mesmo, né? Foi abaixo do que ele vinha fazendo, mas não foi péssimo. Ele jogou, mas não foi o mesmo. Mas uma coisa que preocupa, pensando no lado de quem compra. Se eu fosse comprar o Neymar, o que me preocuparia muito e pensaria várias vezes antes de investir 200 milhões de euros ou coisa parecida nesse jogador, e eu gosto muito do Neymar, acho um jogador fantástico, é que ele foi comprado por esse valor há dois anos e depois, apesar de ter jogado bem em campo, quando jogou, jogou bem, ele teve duas lesões e ele tá dois anos mais velho. Então ele vale menos do que ele morria. E estará com 28 anos já na próxima janela. Eu teria muita dúvida, tá, eu vou meter 200 milhões, o cara joga muito, ele pode ajudar meu time, mas e aí? Se ele machucar de novo, ele machucou duas vezes, eu tenho um histórico pra me deixar com essa preocupação. Então é duro você meter 200 milhões num cara que machucou duas vezes em dois anos.